Meu nome é Danilo Leonardo e você está no Cabine Literária. Estamos em novembro de 2017 e tivemos recentemente uma notícia bastante curiosa e vindo da CIA, que é a Agência Central de Inteligência Americana, dizendo que Osama Bin Laden tinha em seu cativeiro milhares e milhares e milhares de cópias de arquivos ilegais. Cópias de arquivos de filmes, de séries, inclusive de animes. Eu vi essa semana uma notícia revelando Osama Bin Laden assistia Naruto, olha só, fazendo piada, trazendo um pouquinho de leveza para uma pessoa que foi responsável pela morte de mais de 20 mil pessoas durante toda a sua vida. Mas o que a gente pode agregar um pouquinho à discussão aqui no Cabine Literária é todo mundo pirateia. Então aquela imagem do estudante nerd que fica o tempo todo em cima da sua cama com o laptop, baixando coisas e assistindo que nem o condenado, vai por água abaixo. É óbvio que aqui no Brasil nós somos, sei lá, reis da pirataria talvez, nós somos os que mais pirateiam Game of Thrones, por exemplo, aquela série da HBO. E o Brasil também é o país de origem de Paulo Coelho, que 10 anos atrás foi responsável pela pirateação, pirateamento, não sei qual é a palavra, de todos os seus livros. E até hoje diz que esse foi o responsável, né, foi a ação responsável por grande parte das suas vendas, do seu sucesso, de tudo que aconteceu dali em diante. Só que de lá pra cá muita coisa mudou, muito estudo foi feito. Por exemplo, 6 anos atrás, em 2011, a Suíça decidiu que não era mais ilegal fazer pirataria de produtos ali dentro do seu país, porque descobriu que apesar do grande número de pessoas fazendo downloads piratas em seus computadores, as pessoas não estavam deixando de gastar dinheiro com entretenimento. Ou seja, não teve uma queda na receita por conta disso. Tanto é que em 2013, a Comissão Europeia chegou a pedir um estudo pra ver como é que os downloads piratas estavam afetando a economia na União Europeia. E os resultados desse estudo chegaram a ser omitidos por muito tempo, porque o objetivo da Comissão Europeia era justamente de justificar o aumento nos gastos ao combate à pirataria, pra justificar gastos, por exemplo, com aquisição de tecnologia pra espionar pessoas que faziam downloads piratas e poder multar essas pessoas. Mas enquanto o resultado desse estudo não conseguiu provar que a pirataria não atrapalha, ou seja, que nunca atrapalhou, que nunca mudou o comportamento das pessoas, ela também não conseguiu justificar esse aumento nos gastos. Ela não conseguiu justificar que as pessoas estavam deixando de gastar tanto dinheiro que se compensaria gastar mais no combate à pirataria. Se você leu o estudo, que eu vou deixar inclusive linkado aqui embaixo na descrição do vídeo, você vai perceber, por exemplo, que sim, a pesquisa conseguiu provar que a pirataria muda o comportamento das pessoas, muda a maneira como elas adquirem filmes, como elas adquirem música, como elas adquirem livros também. O que isso significa? Significa que talvez sem a pirataria as pessoas estariam indo ao cinema para ver filmes diferentes, talvez estivessem comprando livros diferentes, que elas não teriam a chance talvez de ler um pouquinho antes pra saber se iam gostar ou não. Mas o estudo não conseguiu provar que as pessoas estariam gastando menos dinheiro com esses produtos. Essa é a questão. Agora, como a pirataria afeta individualmente artistas, autores e tudo mais, é um grande enigma. É uma grande caixinha de surpresas. Recentemente teve uma notícia a respeito de uma autora americana chamada Maggie Stiefvater, alguma coisa assim. Ela é autora de uma série de livros chamado The Raven Cycle, o Ciclo do Corvo. E ela odeia pirataria, cara. Ela odeia muito, assim. Ela odeia hard. E aí, ela cansada de ouvir sempre que a pirataria não afetava as vendas dos seus livros, ela decidiu fazer um pequeno teste. Ela, verificando que a discussão online a respeito do terceiro livro da série dela estava muito grande, mas as vendas tinham despencado em relação ao primeiro e segundo livro, principalmente quando se tratava de e-books, ela falou o seguinte, não vou tentar derrubar os PDFs, porque isso é impossível. Já vi tentarem e falharem. O que eu vou fazer é publicar um novo PDF. Um novo PDF pirata do meu livro. Só que, ao invés de ter todo o livro dela pirateado, ela ia pegar o primeiro e o quarto capítulo do livro, colocar e dar Ctrl V, Ctrl C. Mesmo número de páginas, mas só ia ter o primeiro e o quarto capítulo pra trollar as pessoas que estavam baixando o livro dela ilegalmente. E ela percebeu que, no dia seguinte, nos fóruns, já tinha uma puta discussão a respeito de como conseguir um PDF legítimo do novo livro da autora e tudo mais. E o que ela percebeu nas semanas seguintes foi que as vendas foram aumentando. Ela conseguiu esgotar o livro dela em várias livrarias e fez o tour do livro dela e tudo mais. E ela usou esse exemplo pra dar entrevistas aos jornais e falar no blog dela e tudo mais a respeito de como a pirataria realmente tava afetando as vendas dos livros dela e como essa trollagem que ela fez ajudou pra caramba. Mas pelo menos pra mim, essa experiência soa um pouco alienígena quando você tá falando do Brasil. Porque aqui no Brasil e-books já não fazem muito sucesso de qualquer maneira. Pra uma coisa que ser pirateada, ela tem que ser um sucesso tremendo, tem que ser um sucesso absoluto. Pegue Paulo Coelho, que é um dos autores mais vendidos do mundo, mais conhecidos de todos e também é um dos mais pirateados. Pegue Danilo Leonard, que escreveu esses dois livros aqui que você pode comprar clicando no link ali embaixo também na descrição. E você vai ver que meus livros não foram tão pirateados assim. Coincidência. Inclusive, quando eu publiquei o segundo livro, Coisas Inatingíveis, uma das primeiras coisas que as pessoas vieram comentar comigo é, Danilo, você vai liberar no Wattpad? Eu fiquei assim, não. E na verdade, gente, não é nem porque eu não quero, tá? É porque, bem, em primeiro lugar eu não posso porque eu tenho um contrato com a editora Planeta de Livros que diz que eles têm total exclusividade por sete anos a trabalhar o meu livro de maneira impressa em todo o território nacional. E mesmo se eu for publicar fora do país, primeiro eu tenho que conversar com eles. Tem uma série de regras que, enfim, eu não posso burlar. Eu não posso simplesmente fazer igual o Paulo Coelho e piratear meu livro, a não ser que eu já tivesse questionado e conseguido barganhar isso em contrato antes, o que não é a nossa realidade aqui. Ao mesmo tempo, eu sei de pessoas que piratearam meu livro, eu sei de pessoas que leram meu livro sem pagar e disseram, ah, depois eu vou comprar, etc. E a verdade é que eu não fico bravo com isso, eu não fico possesso com isso, eu não fico triste com isso, porque tudo que eu consigo pensar é, caramba, a pessoa quer muito ler o meu livro. A pessoa gosta muito de mim, a pessoa gosta da maneira que eu escrevo. E se ela comprar meu livro depois, eu vou ficar mais feliz ainda. Só que isso é só a minha opinião. Como foi provado pelos argumentos que eu usei nesse vídeo, não existe uma resposta definitiva a respeito de se a pirataria é positiva ou negativa para autores de livros, para editoras e tudo mais. A única coisa que a gente sabe com uma certeza absoluta é que é impossível combater a pirataria. É impossível impedir as pessoas de fazerem downloads piratas. Então, não tem como remar contra a maré. A gente só pode aproveitar isso da melhor maneira possível, porque é assim que as coisas são. Não deixe de comentar aqui embaixo se você tiver outras informações ou se simplesmente quiser deixar a sua opinião a respeito dessa polêmica. Todos os links das matérias e informações que eu passei aqui eu vou deixar ali embaixo também, assim como o link de compra dos meus dois livros. Muito obrigado por assistir até aqui, continue assistindo os vídeos do Cabine Literária. Um grande beijo e até o próximo vídeo.